Esse é mais um vídeo exclusivo do meu canal do YouTube. E se você ainda não tá inscrito no canal, clica no botãozinho que tem aí, se inscreve, pra você receber mais vídeos como esse. Já aproveita e já ativa também o sininho que tem aí, pra quando eu colocar um vídeo, postar um vídeo, você já receber esse vídeo pra você assistir. Tá? Então hoje eu vou falar com você de um exercício muito importante, que é o agachamento livre. É um dos exercícios mais completos pra trabalhar membros inferiores, perna e glúteo. Então, vamos lá que eu vou falar da técnica desse exercício com você. Ó, o agachamento livre, primeira coisa, quando você for fazer ele, você vai colocar a barra lá no seu trapézio, sabe? Não vai colocar no ossinho lá do pescoço, não. Coloca ele lá no trapézio, que é o musculozinho que fica aqui, ó. Então, posicionou os dois pés abaixo da barra, tá? Fica com a perna flexionada, a barra ela nunca pode estar alta. Se a barra estiver aqui, ó, e você ter que levantar o pé pra poder tirar, tá errado, tá? Então, deixa a barra numa altura que você alcança o seu pé firme no chão, beleza? Então, alcançou o pé firme no chão? É aqui o ponto. Quando você for tirar a barra, você vai tirar a barra de uma vez. Não tira a barra fazendo isso aqui, não, ó. Tira aqui, depois aqui, não. Então, mantém ela aí e você vai sair com a barra de uma vez só. E aí, chega um pouquinho pra trás, dá uns dois passinhos pra trás. A base do seu pé é sempre na linha do seu ombro, mais ou menos, tá? Usa o ombro pra você colocar ele aí mais ou menos nessa abertura. O cotovelo, ele vai estar sempre voltado pra baixo e o peito bem aberto. Então, não deixa seu cotovelo assim, não. Joga ele pra baixo, abre o peito e aí você vai descer, fazendo movimento até onde você permanece com o seu tronco alinhado. O que é permanecer com o tronco alinhado, gente? É não fazer o movimento, ó, não fazer o movimento, descendo muito e perdendo a postura. Tá vendo que o meu quadril, ele entrou aqui, ó, quando eu desci demais? Isso, essa volta aqui na sua lombar, ó, não pode acontecer. Por quê? Aqui você prejudica a sua lombar e ainda prejudica o seu joelho. Porque você desce em excesso, você faz uma força em excesso na sua articulação. Então, a descida é até aqui, ó, até o ponto que você permanece com o seu bumbum empinadinho pra trás. Ó, bumbum empinado pra trás em relação à sua cabeça, que é o seu tronco, tronco reto, ó, sem fazer isso. Beleza? Outro ponto muito importante que você tem que tomar é quando você desce, você não fazer o movimento trazendo muito o tronco pra frente. Ao invés de trazer o bumbum pra baixo. O movimento é aqui e não aqui. Isso aqui tá errado, tá? Então, ó, é isso. É como se fosse uma cadeirinha, sabe? Você vai descer com o peito mais aberto, com o ombro mais aberto, com as suas costas mais fechadas, pra você permanecer com esse alinhamento, ok? Outra coisa que eu vejo muito acontecer é a pessoa agachar e deixar o joelho fechar. Aí agacha e o joelho faz isso, ó, pra dentro. Né? Principalmente quando vai subir, o joelho tende a fechar um pouquinho. Se o joelho fecha, você perde toda a sua postura, prejudica suas articulações e ainda perde a ativação do seu glúteo. Que quando você joga o joelho pra fora, a gente tem uma ativação muito boa do seu glúteo. Então, permanece com esse joelho aberto, tá? Ó, joelho aberto. E um outro ponto muito importante é não fazer o movimento jogando o peso lá pra pontinha do pé, né? Vou até fazer com a barra aqui, ó. Então, às vezes a pessoa coloca peso demais e ainda não sabe fazer o movimento. Aí quando vai fazer, joga o peso lá pra ponta do pé e sobe, né? Agacha, joga lá pra ponta do pé e sobe. Isso aqui vai gerar uma sobrecarga terrível no seu joelho. Além de você não conseguir a ativação certa dos músculos. Então, ó, base lá no calcanhar, ó, calcanhar. Ele é a base, ele tem que estar firme no solo. Ativa o abdômen e sobe soltando o ar. Puxa o ar na descida, ativa o abdômen, sobe soltando o ar. Então, esse movimento, ó. Esse é o movimento certo pra você fazer o agachamento, tá vendo? Que meu calcanhar tá firme, meu joelho tá aberto, o meu tronco tá alinhado e eu pego a barra retinha e guardo, tá? Sem, novamente, sem fazer isso. Isso. Isso tá errado. Sempre, vem, 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 guarda a barra juntinha. Principalmente se você tiver com muito peso. Se você faz essa torção aqui, você pode dar um jeito aí, machucar as suas costas, machucar a sua coluna, tá? Ó, dá um like nesse vídeo, se você gostou desse vídeo. Dá um like mesmo aí. Deixa seu comentário aí embaixo também, que eu quero saber a sua opinião. E aqui embaixo, você consegue ver as minhas demais redes sociais. Se você ainda não me segue, clica aí embaixo na descrição do vídeo que você encontra. Lá eu tenho muito mais vídeos nos meus outros canais. Eu tenho mais vídeos, mais informação pra você. E aqui no canal do YouTube, eu vou estar sempre colocando vídeos exclusivos do canal. Então, não deixa de se inscrever. E aqui no canal do YouTube.